E aí gente, tudo certo? Lê Santana falando aqui com vocês. É o seguinte, eu tinha prometido um vídeo sobre o Toninho Horta, né? Quem acompanha a página do canal João Bemol lá no Facebook deve ter visto que eu fiz uma postagem falando do Toninho Horta e prometi um vídeo sobre ele aqui no canal. Esse vídeo já tá quase pronto, eu já gravei ele inclusive. Só que esse vídeo vai ter uma participação super especial de um super músico brasileiro. Eu tô aguardando aí essa parceria se concluir pra eu terminar de editar o vídeo. Então vocês aguardem aí que logo logo tem esse vídeo aí falando sobre o Toninho. Hoje a conversa é sobre Jazz Modal. É uma aula que eu fiz pro meu curso Harmonia com Consciência. Nesse momento o curso está abordando os modos gregos. Tá aparecendo aí na tela um print do módulo que eu tô produzindo agora. E essa aula sobre o Jazz Modal é a aula mais recente. Hoje é 9 de 6 de 2019. Acabei de enviar essa aula lá pro curso. E eu fiquei muito feliz, muito orgulhoso da aula. E resolvi usar ela aqui de opraganda. E chamar todo mundo pra se inscrever lá no meu curso. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Aí no decorrer dessa aula vocês vão ver eu fazendo referência a outras aulas. Por exemplo, quando eu falo das pentatônicas. Ou quando eu falo das aulas que se referem à construção dos modos. Enfim, quem quiser ter acesso ao curso completo. www.canaljãobemol.com Escolhi um plano aí. Tem mensal, semestral, anual e um plano vitalício. Que você paga uma vez só e tem acesso pra sempre. Em todos o conteúdo é o mesmo. Tem harmonia desde o mais básico, do mais elementar. Até conteúdos mais avançados. Como esse que eu tô postando hoje pra vocês. Então é isso aí. Eu espero que vocês gostem da aula. Essa foi uma daquelas que eu fiz com o maior capricho. Gravei todas as faixas de áudio aqui. Instrumento por instrumento. Com o maior carinho. Eu espero que ajude a todo mundo aí. Entender o que é e como funciona o jazz modal. Beleza? Então é isso aí. Um abração. E fiquem com a aula. Olá pessoal. Seja todo mundo bem-vindo a mais uma aula. Aqui no nosso curso Harmonia com Consciência. Hoje nós vamos falar sobre o jazz modal. Eu adoro esse tipo de assunto. Que relaciona a teoria musical. Aos movimentos históricos da música popular. Porque isso nos faz dar o devido valor pra cultura. Aos nossos mestres. Nos ajuda a saber de onde as coisas vieram. Por que elas são como são. Por que a música é como ela é. E eu acredito que isso contribui muito pro nosso crescimento. Porque isso estreita o nosso envolvimento com o nosso objeto de estudo. É o seguinte. Jazz modal é uma corrente. É um movimento que surgiu ali por volta dos anos 50, 60. Em oposição ao bebop. Tanto o jazz modal quanto o jazz bebop. São dois dos maiores responsáveis pela nossa maneira de tocar. E de compor música instrumental até hoje. O jazz modal foi muito marcado pelo disco Kind of Blue. Do Miles Davis. Que é de 1959. Muita gente considera esse disco como o marco inicial da corrente jazz modal. Mas como todo movimento cultural. Ele já vinha sendo esboçado antes desse disco. Tanto em gravações quanto em apresentações anteriores a 1959. Inclusive o lançamento do livro Legion Chromatic Concepts of Tonal Organization. Do George Russell. Foi fundamental pra consolidar o jazz modal. Posteriormente como de fato um estilo de jazz. Nós temos aí na atualidade um músico que não só testemunhou o nascimento do jazz modal. Mas que ajudou no parto também. Que é o pianista Herbie Hancock. E eu me arriscaria dizer que em virtude disso. E de muitas outras coisas também. Ele é o músico de jazz mais importante que nós temos hoje no mundo. É o cara que participou ativamente de uma mudança drástica nos rumos da estética musical no século XX. E que possivelmente vai reverberar por muitos séculos. Pelo menos enquanto existia o jazz. Mas pra prestar o devido mérito aos músicos envolvidos nesse movimento. A maioria deles já se foi. Eu quero citar aqui a importância do Miles Davis. Do John Coltrane. Do Wayne Shorter. Do Mack White Siner. Que foi pianista do John Coltrane. Do Bill Evans e do próprio Herbie Hancock que eu mencionei primeiro. Bom, agora falando mais tecnicamente. Eu disse pra vocês há uns minutinhos que o jazz modal surgiu em oposição ao bebop. E agora eu queria falar que oposição é essa. É o seguinte. Até o bebop as composições de jazz eram essencialmente tonais. Praticamente todas as canções eram estruturadas sobre uma sequência de movimentos 5-1. Ou 2-5-1. Ou 2-5. E movimentos adjacentes que envolvem o sub-5, envolvem os diminutos, etc. Então eram canções com muitos acordes. E cada acorde com uma função tonal muito bem definida. Esse prepara, esse resolve, esse é o 2, esse é o 5, esse é o 1. Ou seja, os fluxos harmônicos, como eu gosto de chamar. No bebop são muito bem definidos. Estão passando aí na tela algumas canções aí do repertório de bebop. Vocês reparem como elas são estruturadas essencialmente sobre movimentos cadenciais. Sempre 5-1 ou 2-5-1 ou 2-5 ou algum diminuto. A ideia das resoluções do trítono estruturaram as harmonias do bebop. O jazz modal nasceu para ser o oposto disso. Pois bem. Nós falamos nas três últimas aulas de como a harmonia modal funciona. Numa harmonia modal, não tem movimento cadencial, não tem 5-1, não tem 2-5-1, não tem sub-5, não tem preparação e resolução, não tem acordes de diferentes funções para um fazer oposição ao outro. Enfim, numa canção modal, ou num trecho modal, nós lidamos com a sonoridade de um determinado modo isoladamente. Nas três últimas aulas anteriores a essa, eu demonstrei para vocês como cada modo soa quando tocado isoladamente. Porque é assim que uma canção modal funciona. Você pega um modo e vai explorar a sonoridade daquele modo. O jazz modal tem muito a ver com essa concepção. Ao contrário do bebop, que é tonal e tem um montão de acordes, o jazz modal costuma ter pouquíssimos acordes. E cada acorde vai soar por vários compassos. Dessa forma, o solista ou o improvisador, ele tem campo, né? Ele tem tempo e tem espaço ali para explorar a sonoridade daquele modo ao limite. Então, para a gente manter essa ligação entre a teoria musical e o contexto histórico do que a gente está estudando, eu vou botar aí na tela um comparativo entre duas canções. De um lado, está aí a canção Dona Lee, do Charlie Parker, que é tonal e é uma das canções mais representativas do jazz bebop. E vejam aí que ela tem um bocado de movimentos cadenciais, né? Vejam aí. Ela inicia aí em um la bemol maior. Aí vem fa7, si bemol7, que é um movimento 5-1. Depois, a gente tem si bemol menor, mi bemol7, lá bemol, que é um movimento 2-5-1. Em seguida, tem mi bemol menor, lá bemol7, ré bemol, que é outro movimento 2-5-1. Aí, alguns desses movimentos vão se repetir. Mais adiante, a gente tem sol, dó com sétima, fá menor, que é outro movimento 2-5-1. Logo em seguida, dó com sétima, fá menor, que é outro 5-1. Dó com sétima, fá menor, outro 5-1. Aí, a gente tem um si diminuto, dó menor, que é um diminuto ascendente. Aí, vem fá com sétima, si bemol menor, que é um movimento 5-1. Esse si bemol menor já engata um 2-5-1, né? Si bemol menor, mi bemol7, lá bemol. E por aí vai, né? Uma sequência bem extensa de movimentos cadenciais, não é verdade? E, de outro lado, tá aí a canção Impressions, do John Coltrane. Que é modal, é uma das grandes canções do jazz modal. E ela tem dois acordes, né? Que é o ré menor com sétima e o mi bemol menor com sétima, né? E cada um desses acordes se estende por vários compassos. O sujeito vai improvisar sobre a harmonia de Dona Lee, que é tonal. Ele precisa estar muito atento ao centro tonal, às funções dos acordes, aos movimentos cadenciais, quem prepara, quem resolve. Porque a melodia não se comporta de uma mesma maneira sobre um acorde de preparação ou um acorde de resolução, não é verdade? Então, esse improvisador precisa se manter muito atento ao que a harmonia lhe impõe, né? Essa é uma visão da improvisação chamada de vertical, né? Porque na partitura, as notas de um acorde são dispostas verticalmente, né? E num contexto tonal, você precisa pensar nos acordes em 100% do tempo. Se, no entanto, ele resolve improvisar sobre a harmonia de Impressions, que é modal, aí ele tem uma liberdade muito maior em vários sentidos. Primeiro, porque numa harmonia modal, nada é muito urgente. Você vai ter vários compassos sobre o ré menor com sétima, depois vários compassos sobre o mi bemol menor com sétima. Então, o improvisador não tem essa limitação de tempo, né? E ele não precisa ficar, assim, tão atento aos acordes, porque, afinal, são muito poucos, né? Ele pode se concentrar mais na construção da melodia, né? E aí, a gente tem uma visão mais horizontal da improvisação, né? Porque as melodias na partitura ficam dispostas horizontalmente. E uma outra maneira de ver essa liberdade aí pro improvisador, é que aí na canção Impressions, esse ré menor com sétima e esse mi bemol menor com sétima podem soar como o improvisador quiser. Como assim? Nas aulas que nós estávamos aprendendo a montar os modos gregos, foram três aulas, né? Uma pros modos da escala maior, uma pros modos da escala menor harmônica e uma pros modos da menor melódica. Em todos os modos que a gente montou, eu disse pra vocês fazerem uma associação entre a categoria do acorde ali do campo harmônico, que a gente tava lidando, e o modo que pode ser gerado sobre ele, em relação modo acorde. E também na aula que eu trago os sete pilares da compreensão dos modos gregos, o primeiro pilar é esse. Se você fez essas associações aí na sua mente, você vai saber que esse ré menor com sétima aí, ele pode ser dórico, porque o modo dórico é gerado sobre um acorde menor com sétima. Ele pode ser frígio, porque o frígio também é gerado sobre um acorde menor com sétima. Ele pode ser eólio, porque o eólio também é gerado sobre um acorde menor com sétima. Ele pode ser dórico com quarta aumentada, que é um modo da menor harmônica, porque o modo dórico com quarta aumentada também é gerado sobre um acorde menor com sétima. E ele pode ser dórico com nona menor, que é um modo da menor melódica, porque o dórico com nona menor também é gerado a partir de um acorde menor com sétima. Então, esse raciocínio remete ao quinto pilar nessa aula que eu apresentei pra vocês, os sete pilares para a compreensão dos modos gregos, que é o raciocínio da ambiguidade na relação entre um acorde e os modos que podem ser gerados sobre ele. Um ré menor, tônica, terça menor, quinta justa e sétima menor. Ele não determina um modo específico. Ele pode sugerir todos esses que eu listei pra vocês. Isso é um negócio sensacional, porque em jazz modal, o improvisador pode simplesmente escolher qual desses modos ele quer aplicar sobre o ré menor. Ele tem várias opções de modo pra aplicar sobre um acorde. cada modo vai soar de uma forma diferente, ele simplesmente escolhe como ele quer que aquele momento vá soar. Numa harmonia tonal, pensando, por exemplo, no bebop, se o improvisador se depara com ré menor com sétima, ele tem que levar algumas coisas em consideração. Ele precisa pensar qual que é a função harmônica, por exemplo, desse ré menor, se ele é o primeiro grau menor com sétima, ou se ele é o quarto grau menor com sétima, se ele é o dois de um campo harmônico maior, enfim. Num jazz modal, ele não precisa pensar em nada disso. Qualquer modo gerado sobre um acorde menor com sétima é perfeitamente cabível aí. Inclusive, como o improvisador tem tempo, ele tem vários compassos aí pra desenvolver a ideia, ele pode passar de um modo pra outro sobre o mesmo acorde. Ele resolve, por exemplo, que sobre os dois primeiros compassos ele quer fazer esse ré menor soar dórico. Usa a escala do modo dórico. Daí, no outro compasso, ele quer fazer esse acorde soar dórico com nona menor. Tudo certo, pode fazer. Ele vai usar agora o modo ré dórico com nona menor. Então, perceba como, nesse contexto, o solista se vale do princípio da ambiguidade. Ele sabe que esse ré menor sete pode gerar vários modos e ele tem a liberdade de transitar entre esses modos da maneira que ele quiser. Então, vamos ouvir isso daí acontecer. Eu vou colocar uma base pra vocês ouvirem citando a canção Impressions, do John Coltrane. Como eu disse pra vocês, ela fica num ré menor com sétima por vários compassos, depois um mi bemol menor com sétima por vários compassos. E aí, a melodia que vocês vão escutar, ela vai transitar entre os modos possíveis a esses dois acordes. Vai aparecer aí na tela os modos que estiverem rolando pra ajudar vocês na associação. Então, ouçam aí numa boa referência pra vocês diferenciarem um do outro. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 alcançar ali, mas não há nenhuma ligação funcional entre esses acordes. Porém, curiosamente, quando chega no Ré suspenso, a gente tem a sensação de conclusão, e isso é inerente à magia do Jazz Modal. Música 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 Canção Cantaloupe Island, também do Herbie Hancock, uma das canções mais tocadas dos grupos de Jazz na atualidade. A harmonia dela é Fá menor com sétima, Ré bemol com sétima e Ré menor com sétima. Qual a relação entre esses acordes? Nenhuma também. Eles não se ligam de maneira funcional, mas curiosamente, quando a canção chega no Fá menor, como eu já falei para vocês, a gente tem a sensações de... que o ciclo se concluiu. Sobre esse Fá menor, você vai pensar Dórico, porque a própria base já acaba denunciando o modo Dórico ali. Sobre o Ré bemol com sétima, preferencialmente o mixolídio, e sobre o Ré menor com sétima, preferencialmente o Dórico. Esse Ré menor com sétima é um pouco mais aberto, porque não tem nada no arranjo, nada na base, que sugira um modo. Então, sobre ele, você realmente pode escolher se você quer que esse Ré menor seja Dórico, ou Frígio, ou Eólio, ou Dórico com nona menor, ou Dórico com quarto aumentado. Ré menor 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 Então, por hoje, concluímos essa aula, que eu adorei. Acho que está bastante recheada aí, né? Muita informação para vocês. Como eu disse no começo da aula, eu adoro quando envolve teoria musical e a história da música popular. Eu acho fascinante essa relação entre o contexto histórico, a teoria e a prática do instrumento. E aqui a gente começa a pensar nos modos gregos de uma maneira realmente interessante, realmente de alto nível. Se você ficou com dúvidas e é normal que tenha ficado, você pode deixar aí nos comentários que eu respondo. Um forte abraço e até a próxima aula.